É difícil, a gente vai pra cá com intuito de ganhar, mas só quero dizer uma coisa, bem claro, estão dizendo que o Náutico caiu, mas não é assim, aqui tem homem, aqui tem camisa, vamos respeitar o nosso clube, tem gente da imprensa, não vocês, não da imensão de vocês, falando que o Náutico já caiu, que tem que dar dinheiro, não é assim não, a gente vai lutar até o fim, só isso que eu quero dizer.